Olha só galera, vou fazer um teste Atirando aqui com R8 Lá de baixo naquela arvorezinha aqui pessoal Dá mais ou menos uns 70 metros, tá? Também coloquei umas outras latinhas ali Pessoal, é o seguinte Esse vídeo é pra mostrar pra vocês Um equipamento bacana Que eu estou testando aqui Eu acho, sim pessoal, já fiz uns testes Estou gostando, equipamento funciona mesmo E eu vou fazer o seguinte Vou testar Deixa eu ver se essa latinha vai parar aqui Vamos ver se ela vai parar Se parar pessoal, a gente vai tentar ela aqui também, tá? É, só a posição dela que não está bacana, né? Ficou do lado errado Enfim, não vai dar certo aqui Enfim pessoal, estou fazendo um teste aí Com Um apoio Pra atirar, tá? Coloquei mais algumas aqui 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 também Pode ser que essa daí A gente não consiga É, filmar, né? Certinho Vou colocar essa outra aqui, tá? No claro Então Coloquei água dentro delas E vamos fazer um teste, galera Olha a distância Estou aqui na chácara O ambiente controlado Ao fundo lá Tem Um pedregulho Monte de Monte de pedras E mata Tá? Então tá aí Vamos fazer um teste aqui Com a R8 Na mira Aberta, tá? Tá aqui A R8 E Olha só pessoal O que eu quero mostrar pra vocês Esse acessório aqui, ó Tá com a capa aqui Atrapalhando Deixa eu tirar aqui Que eu mostro pra vocês É isso aqui pessoal, ó É um apoio Pra gente Tá Apoiando a carabina aí, né? A gente coloca na cintura Eu vou mostrar pra vocês Como que funciona na prática Vamos Atirar ali Ali tá em torno de 30 metros E lá em torno de uns 60, 70, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês Como que vai ser O nome é esse aqui, ó Vamos fazer um teste Ver se funciona realmente Eu já fiz o teste Eu tenho certeza que funciona Gostei bastante Tem regulagem de altura Tá? Que você pode definir Tem até Aqui Essa peça aqui Pra segurar Pra ele não Passar e perder, né? Olha aí Caso vocês Tirem todinho Ele não vai sumir, né? Então Tá aqui, ó Tem a distância bem Considerável Tá? Então Vamos fazer um teste aqui agora Bom galera Olha só Deixa eu Passar por aqui Pessoal, é o seguinte, ó Atrapalha andar? Não Não atrapalha andar Quando eu vou Efetuar os disparos, né? Logicamente eu jogo pra cá Porque senão vai atrapalhar Mas assim, ó Não atrapalha E aqui tem a regulagem da altura, ó Eu seleciono aqui A regulagem Jogo pra cá, né? Dá uma travadinha E Faço O apoio Dá pra apoiar bastante Não fica aquela tremedeira, tá? Logicamente Vai depender também do seu equilíbrio corporal Então vamos fazer o teste aqui Vou ligar Essa câmera aqui Pra gente Acompanhar Os disparos De perto Em primeira pessoa Então olha lá, galera, ó Deixa eu Colocar aqui Tá gravando Então aqui, pessoal Ó Bem simples, ó Eu vou estar aqui, né? Os alços estão a distância variada É lógico que Depende muito do fator vento Estou usando o chumbo Houd, tá, pessoal? Então Vamos começar por aquele ali Aqueles lá E o último mais longe Já tá numa Uma regulagem aqui Que pra mim Tá ok Então Vamos lá Chumbo Houd Apoio aqui Vamos ver se Vai pegar legal É, galera Já acabou a brincadeira, né? Já foi Já acertei todos Vamos lá dar uma conferidinha? Vamos ver Como que se saiu Os disparos E olha lá, galera Foi bem fácil, né, pessoal? Foi bem fácil Foi muito fácil Conseguir Todos Os Acertos, né? Olha aqui Como que ele fica Logicamente Quando eu vou andar No meio aí Do mato Eu faço isso, né, pessoal? Ó Não tá me incomodando Não tá me atrapalhando E eu Estou aqui No lugar Onde tem Bastante mato Aqui Né? Tem que ficar De olho aqui Né, pessoal? E gozo na cobra E eu tô de chinelo Olha lá Aqui tinha um, né, galera? Aqui, ó Arroz CR8 Espancou a latinha Vamos carregar ela, né? Cadê as que estavam aqui? Voaram pra longe, será? Sumiu Ó, tá do outro lado, galera Tá do outro lado Aqui tem outra Caramba Que pancada, hein? E cadê a outra? Pessoal O negocinho funciona bem, hein? Funciona muito bem Aí, tá aqui comigo, ó Tô acompanhando aqui Depois eu vou achar outro Aqui Arroz Espancou a bichinha feia, viu? É, galera Gostei disso aqui, viu? Você viu só? Foi só um pra cada Logicamente A carabina Precisa ser uma carabina Que tenha Uma Boa precisão Pessoal, fala Carroça R8 Não tem precisão É mentira Pessoal Vocês precisam conhecer o chumbo Colocar o chumbo certo Né? E a outra também Sumiu Vamos subir em cima Dessa pedra aqui Vamos tentar Localizar Rapaz do céu A pancada foi grande, hein? Deixa eu ver Se eu acho aqui Olha lá, ela lá Tá lá embaixo Aqui onde ela tava Ó a água aqui Dela, né? A água aqui dela Vamos descer ali É isso aí, galera Vamos que vamos Vamos voltar pra base Então Pró-se R8 Entrando em ação Mais uma vez Show, né, galera? É isso aí Então Ficou bom esse aqui Viu, pessoal? Gostei Tá Bom de usar Vamos que vamos E chama Fui Fui